ཀཀཀནཀཀཀཀཀཀཀཀཡགཁད Salna galera, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é... é... Quebrô! Nossa, mano Nossa Nossa, quebrou Eu assustei com o relo Nossa, olha aqui Nossa, agora eu tô ferrado Nossa, quebrou Será que cola aqui Nossa, mano Ferrou muito Nossa, já começou o vídeo bem Gente Nossa, mas eu tô quebrando é tudo Agora a cadeira Deu uma esbarrada Eita, mano Sumiu um pedacinho da máscara Nossa Gente, é o seguinte Eu tô começando esse vídeo aqui Eu tô meio agitado Porque eu tô ansioso Porque eu tenho uma notícia pra dar pra vocês Mas vocês aguardem Façam um favor Façam? Não, é Façam um favor de aguardar Porque eu tenho uma super notícia Pra dar pra vocês Mas antes eu queria mostrar uma coisa pra vocês Que eu acho que eu nunca mostrei Que é a minha placa de um milhão, né Pera aí que eu vou pegar ela aqui Vou pegar ela aqui Que eu acho que eu nunca mostrei pra você Olha só ela aqui A famosa placa Ai Eu só não posso quebrar ela, né Porque eu quebrei a máscara Mas olha isso daqui Ai, é muito verdade Cadê meu nome aqui? Aqui, aí Agora sim Aí E eu queria mostrar pra vocês Porque eu acho que eu nunca mostrei ela aqui no canal, né E a de cem mil ali também É o seguinte Eu mostrei ela porque a gente está quase fazendo o dobro dessa plaquinha Porque a gente está quase chegando a 2 milhões de inscritos Gente, então ó Corre e se inscreve nesse canal aqui Que é muito importante você se inscrever E vamos chegar logo a 2 milhões de inscritos Gente, é só você compartilhar pra algum amigo seu Pra algum vizinho Pra sua tia Pra seu primo Enfim E também Antes do vídeo começar É... Dar água pro seu cachorro Tá? É importante Dar água pro seu cachorro Vamos pro vídeo Gente, depois desse início trágico aqui no vídeo Que eu quebrei a páscara E ela tomou minha pica Ela deve estar com muita raiva de mim Porque eu fiz ela cair no chão Ela quebrou Mas no vídeo de hoje Eu vou fazer um teste aqui com você Junto comigo, né Eu também vou Então vocês vão participar do vídeo junto comigo Que é o que você escolheria Vamos ter 15 charadas aqui E vamos ter que participar delas, né Sendo que algumas vão ter algumas alternativas Algumas vão ser pra escolher algumas coisas E vocês vão me ajudar a sempre escolher o correto Vamos ver se a gente vai conseguir, né Mas antes disso já vai deixando o seu like É muito importante você deixar muito like Porque, mano É, 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 é muito importante Sério, é muito importante E também me segue no Instagram Porque lá é um dos lugares que eu mais interajo com vocês Então se você quer participar mais um pouquinho aqui do canal, né Quer me dar ideia Quer aparecer aqui, quem sabe, né Já me segue lá no Instagram Mas enfim Chega de enrolação Então bora pro vídeo Porque temos 15 enigmas Para desvendarmos Ou escolhermos, né Depende do enigma Então eu separei um vídeo aqui Muito legal pra gente ver Então assim que eu instalar o dedo Eu vou pro cantinho da tela Não, eu tenho que ficar pequenininho E ir pro cantinho Não é só ficar pequenininho no meio É pequenininho pro... Não, é pro outro lado que eu quero É, tá bom Tá bom assim Tá bom Ó, ó, ó Tela tá preta agora, gente Mas vou colocar o vídeo aqui na tela agora Vamos lá pro primeiro enigma Que é O que você faria para sobreviver? Temos aqui duas alternativas Que o carro caiu na água, né Não, não, não Dizinho o cara que caiu E aí ele nos dá duas alternativas Ou você abre a porta Ou você quebra o vídeo Eu já vi Eu assisto muito aqueles canais De ciência da TV a cabo Que é a Discovery Esses negócios assim Então, eu sei Se você abrir a porta Vai entrar mais água O carro vai faltar muito mais água Eu acho que quebrar o vidro É a solução, né Não sei como você vai ver Não sei Mas Então vamos ver a resposta Eita Eita Ah, acertei Acertei Quebrar o vidro Quebrar o vidro Tá certo Pelo menos acertei Ó, já tamo com um pontinho aí E vamos pro próximo que é O que você faria para sobreviver A um acidente de aéreo Olha Eu morro de medo de andar de vião Antes eu não tinha Mas aí eu comecei a ficar com muito medo De andar de vião Agora vamos ver Temos a posição bolinha Que seria a posição bolinha Eu faço a ideia E temos Apoiar-se no banco Eu não sei Eu não faço ideia Mas que posição bolinha Eu acho Eu acho que a posição bolinha Tá E De um ponto Tá Tá um acerto Um erro Tá bom Tá bom Tá Mas vamos lá O que você faria para sobreviver A uma queda Você tentaria Aterrissar em uma plantação Ou no campo Ou tentar aterrissar na água Mas aí você não se põe A altura aí Aí A gente vai derrubar A altura aí Acho que é um dos dois Ai, ai Acho que eu pularia na água, mano Pular na água Você vai Tá igual um mergulho Mas não sei A altura Se for baixo Se for baixo Não tem nada Mas se for alto Não tem nada Não sei Eu voto água O que você faria para sobreviver Se encontrar-se com um gorila Mano Essa foto é bem legal Sentar-se E evitar o contato visual Ou estar de pé E olhar nos olhos Do gorila Meio que enfrentando ele, né Olha Essa eu acho Tá bem óbvia Que eu sentaria E evitar o contato visual E se bobear também Eu imitaria um macaco Ele ficaria com medo de mim E sairia Provavelmente ele não ficaria com medo Mas Detalhe Vamos ver a resposta Aê Viu Ah Essa é bem tranquila Essa tava muito tranquila O que você faria Se desse de cara com um todo Você correria para longe Ou ficaria de pé Extraí-lo Objeto E depois jogá-lo para o lado Olha Eu sou meio Meio não, né Eu sou totalmente um bobo Então Eu correria Eu ia ficar com muito medo E correndo E eu pensava em duas vezes Tem qual que vai ser a resposta Eu correria De novo Por que que ficar É Faz meio sentido Agora vem que ser Mais tranquilo Ok Ficar de pé Distraindo o objeto E depois jogá-lo para um lado Você preferiria Essa aqui eu acho Que é uma daquelas questões Que não tem uma certa Ou errada Você preferiria salvar um gatinho Ou salvar um cachorrinho Essa eu evito de responder Porque eu salvaria os dois Mas aqui são duas alternativas Então se você votasse em salvar apenas um gatinho Você é uma pessoa solitária Mas se você salvar o cachorrinho Se você escolher essa opção B Você é uma pessoa sociável Correr Não usei É isso ai né Vamos pro próximo Você preferiria estar casado com uma pessoa que não te ama Ou estar casado com uma pessoa que você não ama Essa aqui eu vou deixar pra vocês outra Sei lá Comentei porque eu preferiria nem casar Então se você votou A Você prefere sentir dor em lugar de não sentir nada E a B Valoriza instabilidade E eu gosto de correr Mas eu não vejo quem tirou essas conclusões Eu não sei né Você preferiria ser um homem louco Ou ser um vampiro Que eu preferiria ser um vampiro Mas se é vampiro Mas se é vampiro Mas se não voar Se é vampiro Meu maior sonho É voar Precisa ser vampiro O vampiro transforma em bate Não Eu vou falar que o vampiro transforma em bate Se você escolheu a letra A Que é o homem lobo Você tenta ver o lado positivo das coisas E o B Sente que a vida não é mais Não precisa de nada Enfim Vamos continuar Você preferiria Deixar um gatinho cair Ou deixar o seu iPhone cair Eu deixaria o iPhone cair Tava ali um gatinho Deixa o telefone embora Você é um líder E pode assumir a responsabilidade Se você votou um gatinho A B As vezes é difícil para você Ter que tomar uma decisão Eita Quem não se encaixa aqui Calma Temos Luigi Luan Beethoven Nero George Washington Napoleão Bonapá Sherlock Holmes William Shakespeare Olha É É que eu tenho dúvida Ok A minha matéria é história Ah Eu acho Eu não acho nada Eu vou chutar algum Tá Porque eu não faço ideia Então eu vou chutar Beethoven Porque o nome dele foi mais difícil de falar Será que tem alguma coisa feia A resposta é Sherlock Holmes Por quê? Aí é o personagem Falei O quê? Sherlock Holmes não existe? Como o rapaz poderá sobreviver? Então vamos analisar aqui Ele tá em cima de uma árvore Abaixo tem água com jacaré Mas só que na árvore tá chegando uma cobra ali E se ele pular Tem um leão Que vai pegar ele Mas tem um machado ali Tão cortando a árvore Mas quem tava cortando a árvore? Será que ele cortou a árvore? Essa eu acho que eu sei Eu acho que essa aqui tá bem tranquila Vamos ver se vocês sabem também Porque olha só Ele pode balançar né Porque como ele tá ali no galho Ele pode balançar Lá ali perto de onde tá o machado Né Porque tinha alguém cortando a árvore E daí ele consegue se defender do leão Eu acho que é aí Ele já não vai ter caído o crocodilo E a cobra vai tá lá em cima Então ninguém vai encher o saco dele Puxa Ah Ele pegou a cobra com a mão Tacou no leão Que distraiu com a cobra Aí ele pegou o machado Não Agora faz sentido Não É eu acertei mais ou menos né É Vamos lá Quem vocês salvaria primeiro? Número 1 familiar Número 2 o melhor amigo Número 3 o amor da sua vida Número 4 é um milhão de dólar Ai caramba Mano Nossa Essa eu não sei O que eu eliminaria aqui Era o dinheiro Porque não importa o dinheiro Eu prefiro pessoas O que dinheiro Não sei Comenta aí Quem vocês salvaria Porque se tivesse um jeito de salvar Todo mundo eu salvaria Mas tá tendo uma resposta aqui A pessoa pulou no De Não é Não entendi Mas Comenta aí Essa aí eu vou deixar pra vocês comentarem O que vocês acham Quem vocês salvariam Quem você iria ajudar aqui Número 1 Um velhinho né Que tá querendo atravessar a rua Número 2 Um gato Que tá simplesmente avulso ali Mas ele tá no meio da rua Número 3 Uma mulher carregando várias sacolas Ou número 4 Um cara que estragou um carro Não sei se é essa opção Mas eu ajudaria o velhinho A atravessar a rua Enquanto a gente tava atravessando a rua Eu tiraria o gato E olha A mulher tá carregando a sacola Mas ela tá Ela pode pedir ajuda Ao cara do carro O carro tá ali estragado O carro pode ficar ali parado Não tem nada a ver Mas será que essa aqui tem uma resolução Uma resposta Eu não sei Mas eu também quero saber O que vocês fariam Então vão comentando aí Todas as alternativas Vai deixando aí Que eu sou super curioso Pra saber o que vocês fariam Agora temos uma questão diferente Que a gente precisa encontrar Alguma coisa E aqui temos Uma questão que é Consegue encontrar um zumbi Será que a gente vai conseguir encontrar um zumbi? Isso aqui tá parecendo uma torcida De um jogo de basquete Se a gente conseguir analisar bem O cara ali Da bola de basquete Tá bem desconfiado Ele tá olhando pra trás Mas é que o cara Atrás ele tá mais confiado Mas também tá olhando pra trás Eu não faço ideia Nossa Não tô conseguindo achar Eita Ah chama É mulher com a boca su... Nossa Era mulher com a boca su... Você preferiria direita ou esquerda? Será que aqui é... Nossa Na direita Então o absomem Que tá... Vivo Tá mexendo E na direita Parece que a gente tem um vampiro Só que o vampiro Ele tá dormindo Eu iria no da direita Será que tem resposta? Eu iria para a direita Porque Que eu sou vivo Gente Mas é o seguinte Eu quero falar agora pra vocês Uma super novidade aqui no canal No canal não né Porque... Ai Eu vou falar Eu vou falar Eu não aguento mais Gente É o seguinte Eu criei um outro canal Sim Esse canal chama Tio Ninho Olha só que inovador né Será que vocês conhecem o Tio Ninho aqui no canal? Mas agora O Tio Ninho vai ter um canal Somente pra ele Lá eu vou postar várias coisas Que acontece no meu dia a dia Eu vou gravar deles Vou gravar nossas viagens Vou gravar nosso dia a dia As gravações Bastidores aqui mano Se vocês quiserem conhecer o meu quarto Como é aqui Vai ser muito legal Vou ter muita ideia de vídeo Vou mostrar pra vocês aqui Minha plaquinha de um milhão É muito demonstrada aqui né Porque eu não tenho oportunidade Porque os vídeos aqui são muito doideira Mas enfim Se você quiser conhecer Um pouquinho mais da minha vida Do Tio Ninho aqui né Mano vai ser incrível esse novo canal Então ó Primeiro link na descrição Corre e se inscreve É só você pesquisar Tio Ninho aqui também E gente esse canal vai ser incrível Mano vou postar muitas coisas legais Então corre lá e gente se inscreve Vamos lá mostrar a força pro Tio Ninho que sou eu né Nesse canal aqui então Todo mundo desse canal Já vai lá pro outro canal Meu canal secundário Que lá mano Vai ser muita doideira Então corre se inscreve lá Era essa a novidade que eu queria mostrar pra vocês Mas mano eu tô muito feliz Estamos rumo a 2 milhões de inscritos E como vocês se lembram né Os inscritos aí Mais antigos Que estão comendo desde os milhão Vocês sabem que a cada marca nesse canal Eu faço alguma doideira Com um milhão de inscritos Por lei de paraquedas E sei lá o que eu vou fazer com 2 milhões aí Quem sabe eu poste lá no Tio Ninho Mas você só vai saber se você se inscrever E você pode comentar lá no outro canal do Tio Ninho O que você acha que eu deveria fazer Fechou Em breve tem vídeo novo lá Mas é isso galera Deixa seu like É muito importante deixar muito like Se inscreve aqui no canal também E me siga no meu Instagram Pra vocês saberem todas as novidades O pessoal do meu Instagram Eu só sabia que eu estava nesse canal né Você aí que não sabia Mas porque você não me segue Então corre lá e me segue fechou Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado nesse vídeo E não esquece de comentar O resultado de vocês O que vocês acertaram E o que vocês erraram Fechou Mas é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui E o que vocês acertaram 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 Tchau, tchau.